Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu mudei de cenário porque aqui tá mais fácil de gravar e eu vim falar sobre esse livro aqui, o Valsa dos Adeuses do Milan Kundera. E esse livro aqui, ele é maravilhoso, acabei de ler, gente, em dois dias acabei porque eu não conseguia, só não foi em um porque o sono venceu, senão tinha aí um dia só. E o que que acontece? O Milan Kundera, muita gente só conhece pelo livro A Insustentável Leveza do Ser, que inclusive foi o único livro que ele deixou fazerem aí uma adaptação cinematográfica. Porque depois do filme de 1988, ele nunca mais autorizou, acho que ele não gostou muito do negócio, então ele falou, não, nunca mais. O Milan Kundera, ele nasceu no dia 1º de abril de 1929, então o ano da grande depressão e o dia da mentira, né? E ele nasceu ali na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, ela estava sob o regime comunista durante grande parte aí do século XX. E o Kundera, ele foi expulso do Partido Comunista em 1950 por atividades antipartidárias. Claro que depois ele voltou para o partido, mas em 1970, então 20 anos depois, ele foi de novo expulso do partido, porque ele sempre não concordava com várias coisas aí do comunismo. E isso a gente consegue ver na maioria dos livros dele, tanto que tem críticos que dizem que ele é um escritor político, mas ele fala que não, ele quer ser conhecido como um romancista, né? Ele usa como papel de fundo o comunismo, porque é a realidade dele, ele conheceu isso. Então, claro, ele faz algumas críticas ao comunismo, mas ele essencialmente quer ser conhecido como romancista. E aí nesse aqui, o Valsa dos Adeus, ele conta uma história que aconteceu em uma estação de águas, né? Sabe aquelas águas termais? Pois então, essas termas, elas são conhecidas pelos seus poderes curativos de infertilidade. Então, as mulheres que são estéreis, elas vão para lá e milagrosamente, depois de um tratamento do Dr. Screta, a maioria delas consegue engravidar. Então, é um local mundialmente conhecido para a cura da infertilidade feminina. Muito bem. E aí, esse romance, ele é dividido em cinco capítulos. Cada capítulo é um dia. Então, a história acontece em cinco dias. E logo no início, nós temos a Ruzena. E ela é uma enfermeira dessa estação das águas. E ela faz uma ligação para um trompetista, um músico muito famoso de lá, falando que ela está grávida dele. Porque dois meses antes, ele foi fazer um concerto lá, né? Eles tiveram aí uma noite de torre do amor. E dessa noite, né? Deixou aí alguns rastros. E isso aí é o bebê que ela carrega na barriga. Então, ela liga para ele e fala, ó, coleguinha, seguinte, vem aqui que a responsabilidade é sua. E esse trompetista, ele chama Clima. Isso mesmo, Clima. Com K. E ele é medroso. Ele é uma pessoa, assim, extremamente medrosa. Ele tem medo de tudo. E ele é casado. Ele ama, ele é apaixonado pela mulher dele. Mas, e ele justifica esse amor tão grande que ele tem por ela. Ele justifica esse amor como a causa da infidelidade. E o Kundera, Kundera sendo o Kundera. Porque ele sempre coloca nos romances dele, porque eu também li A Sustentável Livro do Ser. E eu sei que tem vários outros. Que ele coloca aí vários personagens misóginos, né? Então, sempre tem. E no começo do livro, eu queria entrar no livro com uma enxada e já bater nos três ali. Porque imagina que depois que o Clima descobre que a Rosena está grávida, ele fala, meu Deus, ela tem que abortar. Ela tem que desfazer desse filho de alguma forma. E eu descobri que lá na Tchecoslováquia, o aborto, ele é liberado, permitido, desde 1957. Então, poderia acontecer, tanto é que lá, várias pessoas até hoje vão pra lá pra fazer aborto. Porque lá é liberado, enquanto que nos países vizinhos, não. Então, e ele vai contar como que foi esse processo, né? Como era o aborto naquela época. E aí, enquanto eles estão lá falando, como é que eu vou fazer pra enfermeira, pra ela abortar. Pra ela concordar com o aborto, então ele faz vários planos mirabolantes. E tem um colega dele de banda, o guitarrista, que ele fala, é o seguinte, ó. Pega ela, leva pra estrada, que eu atropelo ela. E aí, quem é que vai falar que não foi ela que se jogou nas rodas do meu carro? Nossa, eu, nessa hora, assim, eu queria bater nos três. Eu juro, se eu pudesse entrar nessa história, eu tinha espancado vários aqui. Porque eles são completamente machistas. E é isso, e acho que é esse, essa foi a intenção do Kundera. Ele faz realmente aqueles personagens que você tem vontade de, ah, não é? Ah, apertar o pescocinho. Então, e aí a coisa anda. Além disso, nós temos o Dr. Escreta, que eu já falei, que é o único médico dessa estação de águas aí, dessa cidade. E ele é ginecologista. Mas ele é muito engraçado e ele é, nossa, totalmente de boa. Ele tem umas ideias super diferentes e tal. E ali também tem um americano, que é o Bertleff. Acho que é assim que fala o nome dele. E ele mostra, na verdade, esse personagem, ele é muito rico. Então, ele sempre tem os melhores vinhos, os melhores queijos, a melhor comida. Tudo de melhor ele tem. E isso é uma forma do Kundera de mostrar como era falho o comunismo. Porque quem tinha dinheiro vivia bem. E vivia mal quem não tinha, que é o resto da população. Normalmente é assim mesmo que as coisas acontecem. Então, ele demonstra, assim, entre outros assuntos do livro, esse personagem, ele demonstra aí a fragilidade do comunismo. Por que ele não funcionava? Então, o Bertleff estava sempre aí às voltas com esse contrabando de bens, de luxo, porque ele podia pagar por isso. Aí nós temos também o Jacob. 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 Deve ser Jacob, mas é com U, então é Jacob. E ele é amigo do doutor Escreta. E ele vem para essa estação das águas para se despedir dele. Porque ele teve problemas aí com o regime. Ele foi perseguido pelo regime comunista por vários motivos. Ele era meio que um ativista político. Ele se deu mal. E agora foi permitido, porque não tinha como sair da Tchecoslováquia naquela época. Era muito difícil. E aí, esse Jacob, ele conseguiu autorização para deixar o país. Então, ele foi lá se despedindo do doutor Escreta. E esse Jacob, ele também acontece... Ele é muito importante para a história. E também é um personagem muito bem construído. E eu digo personagem, porque agora é um paralelo, né? Um tempo, uma vez, eu fiquei na dúvida. Nós falamos o personagem ou a personagem? E aí, eu fui fazer a pesquisa. E aí, descobri que, antigamente, alguém tinha inventado uma regra de que tinha a personagem para quando é de ficção. E o personagem para quando é... Enfim, tinha um monte de coisa. E aí, a regra culta diz que não. Que, na verdade, esse é um substantivo. Então, ele vai ganhar o artigo de acordo com o gênero que a gente quer falar. Como se fosse o motorista. Por exemplo, tem o motorista e a motorista. E tem o personagem e a personagem. Isso foi o que está escrito lá na explicação. Então, por isso que eu digo os personagens. Porque encontrei aí essa explicação. Tanto que eu escrevi, inclusive, no blog uma vez há muito tempo atrás. Então, nós temos o personagem do Jakub. Jakub. Que foi realmente muito bem escrito. E depois, temos também a Olga. Que é a pupila desse Jakub. Porque o Jakub conheceu o pai da Olga. E ele foi assassinado. Então, ele acabou tomando conta dessa Olga. E a Olga, ela vê ele como um pai. Mas um pouquinho mais do que um pai, né? Tem a Olga aqui. E nós temos a Camila. Que é a esposa do trompetista, do músico. Do, né? Que está lá tentando que a Rosena faça o aborto. E ela é mais... Ela é linda. Só que ela teve uma doença. Ela era atriz. E aí, ela não pôde mais atuar por conta de uma doença. Só que ela é extremamente ciumenta. E ela é só ciúmes. Oi. Bom, então... O livro, assim, é muito bem escrito. Com Dera. E essa capa aqui... Está vendo esses comprimidos aqui? Tem tudo a ver com a história. Tudo a ver com a história. E... Em relação ao doutor Escreta, que é o médico. E essas termas milagrosas que trazem aí a fertilidade para as mulheres. Gente, dá pra fazer, assim, um paralelo com um milhão de coisas. Com várias coisas que as pessoas, elas... É muito bom, gente. Eu não vou falar... Claro, pra não dar spoiler. Mas é um livro delicioso de ler. O Kundera, sendo o Kundera, é incrível. Ele tenta criar os personagens de uma forma que você realmente antipatize com eles. E depois você fala... Não, peraí, mas... Olha, é genial. É um livro delicioso. Foi escrito em 1973. Ainda na época do regime comunista, ali na Tchecoslováquia. E vale muito a pena. É muito, muito delícia. E, por exemplo, esse livro aqui... O Kundera, ele faz aí longas discussões aí sobre questões filosóficas. Que faz a gente pensar em vários assuntos. O próprio Motti, essas termas, né? Inclusive, o local que ele escolheu pra isso. A forma com que o aborto era tratado, por exemplo. E ele vai explicando tudo isso aqui. E juntando com a história. É muito, muito gostoso. Eu acho que vale muito a pena ler. E eu adorei. Tô recomendando porque é muito bom mesmo. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica. E é isso. Tchau.